E aí galera, confira agora a programação de lives pra esta quarta-feira, dia 11 de agosto. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais relações, confira agora a programação de lives pra esta quarta-feira. E às 19h, a Super Live do Sesc. Com teatro, galera, minhas queridas, você não pode perder a Super Live de teatro. Com companhia em teatro também, você vai curtir muita diversões e arte. Às 19h, no Instagram e também no YouTube do Sesc. E também, a Super Live que tá rolando, você não pode perder. Aniversário da Americanas, a partir das 19h com a Demara. Rola no app, no app, galera, você não pode perder. O link vai ficar na descrição. E ainda, a Super Live diária com a DJ G Sample, que também rola no YouTube. Você também não pode perder a Super Live, rola a partir das 19h com a DJ G Sample. Então é isso, galera. Essas são as lives de hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários. Com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera.